oi pessoal seja bem vindo cristina nascimento aqui na letinha hoje como chega um pouquinho atrasada a gente quer dizer um pouco enrolada mas eu não podia deixar de vir aqui hoje experimentar essa comida maravilhosa que só que na salete isso a letinha tem tem churrasco a partir de 4 de que dia que tinha quarta-feira a partir de quarta-feira todos os dias tem churrasco hoje eu vou comer fricassé hoje vou comer rabada vou comer um camarão internacional arroz com camarão com camarão internacional vou com medo de feijão tem saladinha a gente tem muita coisa pra comer e ainda tem ainda tem alguma coisa que você quiser almoçar não tiver almoçado ainda agora no 994 49 22 19 e letinha tá aqui ó uma crise como devagar como tudo de uma vez não um pouquinho tá me dá uma ordem aqui letinha que abaixa que dá um oi aqui pessoal lá pega uma cadeira aqui pra gente você falar e hoje hoje ela tinha já tá um pouquinho mais tranquilo porque a crie chegou tarde né a criar letinha tava me esperando aqui 10 de cedo né letinha pois é tá falando ela desde 10 horas chegou agora eu deixei um pouco pra provar de tudo é o camarão internacional tem uma rabada que eu deixo só tem na verdade só dela que já acabou acabou a rabada hoje mas você vai fazer outro dia né vou toda semana eu vou colocar a rabada no tipo quinta-feira um pedidos né pessoal também muito sim o camarão o bobó vai ter que ser todos os sábados todos os sábados tem que fazer tem que pedir assim na sexta-feira à noite quando eu postar quando quando você tá comidas saborosas tem que pedir logo de anos né pra garantir o sapato a garantir e o que que a gente tem o fricassê e o churrasco que eu tô fazendo a partir de quinta-feira toda quinta-feira tem churrasco mesmo que eu não coloque no cardápio mas tem agora tô com um aliado muito grande né que é meu é exatamente eu mostrei já nas outras semanas tem a banda de frango assada um tropeio mas de óculos vai com tudo junto se tiver ainda tô aceitando encomenda para o natal tá ternil chester peru ainda posso acertar mais ou menos uns oito pedidos e pronto ainda não dá pra aceitar mas o resto já tá gostoso agora ela tinha amanhã sexta-feira amanhã de feijoada que vai ter além da feijoada mas o povo gosta da feijoada bastante torrezo e além da feijoada nem sei falar ainda o que é que eu vou fazer mas com certeza vai ter muito vai ter churrasco com certeza vai ter feijoada e vai ter outros dois pratos aí que ela tinha não faz só um não gente é um dois três quatro a variedade e aquelas pessoas que estão do outro lado nordestino que queira comer uma comida mais mais temperada aí liga paletinha latinha que gente vai fazer como é que é o nome é tripa dobradinha dobradinha é uma copa nunca mais se não fazer essa semana que tá chovendo agora a bada vou fazer agora tradicionalmente toda quinta-feira igual bobo é todo sábado bobo é todos os sábados todos eu faço mais assim por encomenda e aí deixa o pessoal tem casa saber qual é o dia que você tem folga na segunda-feira segunda segunda-feira minha folga e só na segunda né isso quando não é feriado a gente porque ela atende todos os dias menos quando é feriado quando é segunda-feira que não for feriado que se o feriado cai na segunda-feira na trabalha direto latinha e como é que tá o sucesso aí com a crise tá maravilhoso tá maravilhoso tem muito que agradecer a crise tá meu amor eu que agradeço vim comer uma comida dessa gostosa vai lá letinha que eu vou mostrar aqui um pouquinho mais essa comida aí ó pessoal me ver comendo e gente ai deixa eu levantar mais um não dá né gente não dá e aí ó tô comendo aqui agora o fricassei vou mostrar o prato pra vocês aí ó o que veio hoje muita comida gostosa até uma saladinha veio vinagretezinho o arroz internacional um pedacinho da garrabada que ela ainda guardou pra mim churrasco eu falei pra ela que nem precisava de outro prato quer comer nesse prato que nem marcelo até crise experimenta sabor o sabor então meu primeiro sabor aqui está sendo fricassei que é uma ótima tendência e para o natal viu gente não tem muito sal é temperatinho quer saber um pouquinho mais como fazer sua ceia de natal pedir pelo menos um fricassei alguma outra coisa algo que você pode na sua mesa de natal e você não tem paciência de fazer o que você não sabe fazer o que você não quer fazer liga a paretinha e peça seu cardápio muito bom já comi até o fricassei todo ó só não tem que comer por partes então vamos lá por partes né humm mas o fricassei é sensacional bom vou experimentar a rabada gente ó quem é fã da rabada aí ó hoje perdeu a rabada né a sapato de madame pediu aqui hoje em sapato de madame é um dos melhores tem um eslipons maravilhoso jéssica blandina um cheiro para vocês logo logo estou indo para a feira e novamente fazer aquela festa vamos ver como é que está esse vamos ver como é que está humm humm a gente adora a rabada ó ó e aqui escutando mano volta aí né que é comida da roça que é uma comidinha caseira sabe gente tem muita coisa ó ó um tempero pernambucano que ela tinha pernambucana né então vai ver isso como é que comer rabada com gafo não gente não como rabada com gafo não é assim mesmo com a mão ó humm 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 velho me dá um gafo não foi meu por favor humm ó humm 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 quem não pediu hoje mais cedo não tem problema, quando for quinta-feira que vem você já encomenda a sua rabada viu, porque tem muita gente que gosta de rabada lembrando que churrasco tem todos os dias hoje Letinha nem colocou ela colocou o arroz assim internacional com camarão, meu Deus eu vou mostrar pra vocês ai gente tem camarão mesmo, de verdade é tipo um risoto tipo um risotinho com camarão sabe o que me lembrou? esse risoto aqui o arroz e leite de mamãe só que aqui claro, com camarão né humm esse é fricaceiro e frango gente e eu vou falar uma coisa pra você tem camarão de verdade ó ó, ó quem quer aí ó, ó, ó Cris ontem comeu pizza da pizzaria da Pedra do Rei e hoje eu tô aqui na Letinha gente quero agradecer a todos os meus seguidores que eu amo muito que tem dado um retorno pro comerciante que tem dado um retorno pra Cristina Nascimento são coisas assim gente que não tem preço não é questão só da comida o que é bom a gente tem que mostrar tem que falar mas é o carinho o respeito e a consideração peço pra vocês que compartilhem as lives dos nossos comerciantes gente sensacional viu você que ainda não não comeu não perca quando tiver esse arroz internacional com camarão humm bala de Hungria cadê meus corações cadê meus comentários cadê meus beijos cadê o carinho com a Cris cadê você pra comer quem é que quer vir almoçar com a Cris na hora dela ó humm eu acho que a Ana Maria Braga tá perdendo pra Cris porque cada comida gostosa que eu tô comendo eu só não faço as receitas mas até falei pra Letinha o que vocês acham? eu falei assim Letinha eu também sou uma boa cozinheira eu acho que eu vim aqui fazer o almoço do dia pros meus seguidores comprarem o que que você acha? ela falou assim Cris vem pra gente fazer um cardápio sensacional mas eu não aí a Letinha falou assim eu não vou meter a mão na cozinha eu falei nem quero porque quando eu entro na cozinha é só eu e eu quero ver o que que vocês acham? faz aí me diga posso ou não posso? vocês vão comprar ou não vão comprar? gente as vezes a gente gasta um pouquinho mais marmita da Letinha varia aí entre 14 a 20 reais 22 reais isso depende muito, né? mas eu vou falar pra você eu vou chegar não vou chegar não vou chegar peça essa marmita tá? hum hum eu falei que eu ia comer tudo assim no prato ela não deixou ó ó ó gente, eu adoro comer né? vocês viram ontem ai todos os comerciantes que quiserem convidar a Cris pra comer pra experimentar por favor não fique acanhado me chame vou abaixar um pouquinho né? porque a Letinha tá ali em atendimento já tão ligando já começaram a ligar tem pizza daqui a pouco tá saindo ó nossa já tá servida com uma coquinha maravilhosa ai gente que almoçada ai sapato de madame dá o retorno aí se vocês gostaram hum hum vinagrete eu adoro vinagrete também gente eu amo salada né? mas eu amo comer carne eu amo comer mandioca eu amo comer a Cris não tem problema pra comer se eu não comer eu arrumo alguém pra comer né? até agora não tá insonada que eu não posso comer hum gente tem coisas assim que você come e lembra algo alguém um lugar o que que você come que te lembra alguma coisa que te lembra um lugar que te lembra uma pessoa que te lembra um momento porque todas as vezes que eu comi alguma coisa assim aqui que eu como na letinha eu sempre vou lembrar da letinha quando eu comer pizza eu sempre vou lembrar da pizzaria do rei da perdão e assim sucessivamente é muito bom quando você come gostoso assim fala de boi tô sentindo falta de vocês aí mandando coração mandando beijo pra Cris viu lembrando que sábado agora tem um grande bazar beneficente pra aquele jantar natalinho que o amigo do bem junto com o Cristina nascimento tá realizando tem riva pra você comprar eu peço a colaboração e ajuda de todos pra realizar essa ceia natalinha gente ó muito obrigada meu Deus por toda essa oportunidade muito obrigada a vocês que me acompanham e agora faz com o meu futuro é feijãozinho trofeiro eu gostei de comer assim também ó que eu misturo tudo né que eu vou sentir um sabor a farinhazinha molhadinha calabresa alho acho que tem farofa de ovo aqui gente nossa sabe o que me lembrou isso aqui ó falar em lembrar esse feijãozinho aqui me lembrou a mãe da minha amiga Maria que era desse jeito assim que ela fazia o capitão quem já ouve falar o capitão né que tinha do nordeste assim as pessoas mais antigas elas faziam isso pegar o feijão com a farinha né e fazer o capitãozinho e dava pros netinhos gente me lembrou a mãe da minha amiga Maria vó da minha amiga Adriana hum tá vendo quando uma comida te leva pra outro lugar na hora que eu coloquei aqui na boca eu chegava lá vem metade ela faz sentadinho você quer minha filha claro que eu quero um beijo amiga Maria quero agradecer mais uma vez você comerciante você seguidor você que fica do outro lado assistindo e curtindo a atriz tô chegando nos lugares eu tô recebendo cada elogio cada carinho cada abraço e isso é muito gratificante gente reconhecimento conto com vocês pra continuar dentro desse reconhecimento conto com vocês pra me ajudar a divulgar que é muito mais importante não é o meu reconhecimento é o reconhecimento do profissional do comerciante daquelas pessoas que acordam pra ir trabalhar com os agentes sem esses comerciantes a gente não come a gente não veste a gente não cuida da beleza e o que eu peço pra vocês é que continuem compartilhando que continuem seguindo a Cris se tiver alguma novidade que vocês queiram que a Cris apresente pra vocês me manda aí pelo mensagem ou pelo meu whatsapp que é 99554 4511 a Cris vai ter o maior prazer em mostrar em divulgar e tomar um café com você almoçar na sua casa também é só chamar que a Cris vai oh meu Deus é só vou finalizar aqui um cheiro pra vocês hoje é quinta-feira amanhã lembrando que é dia de feijoada já ligue logo cedo peça sua poção de torresmo que é sensacional em comum não tem outro lugar igual peça sua feijoada ok lembrando que toda sexta-feira tem feijoada toda quinta-feira tem rabada todo sábado tem babote de camarão e muitas outras novidades entre em contato pelo 99449 e peça já o seu cardápio do dia um cheiro pra vocês meninas mas e aí e aí e aí